E hoje à tarde, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, tomou a segunda dose da vacina contra a Covid. Assim como na primeira vez, ele foi vacinado no terminal Livramento, no bairro de Seu. Dr. Pessoa tem 74 anos e recebeu a primeira dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, no dia 24 de março. Aí está ele recebendo a segunda dose para a sua imunização. Bom exemplo do prefeito, né?